Representando a primeira região tradicional, hein? Trabalhando o Jair, tá lá, Gerson. A segunda região, leva agora, pode chegar. Atenção, mina do leão. Pode chegar, Gerson, da Rosa Tavares. Cadê o Gerson? Chega a segunda região, em fileira. A terceira, Alô, seu Ademar. Alô, seu Ademar, a primeira região passou, lá, saindo. É a boa do Jair, então sigo lidando. Eu sigo peleando ainda com a batida firme do laço. Chega pra cá, Ademar. É a terceira região. Cadê o seu Ademar? Vambora. Vambora, laço o patrão, laço o patrão. É bem boa. É bem boa do Gerson também. Levei a Ademar, terceira. A quarta região, Anderson. Alô, Anderson. A quarta região, prepara. A quinta região, do Diego. Vamos embora, senhores patrões. Vamos embora, senhores patrões. É a branca armada que passou do São Nicolau. É a branca do São de Amar, da Vigo, Anderson. Vem, Diego. Alô, quarta e quinta região, pode encostar. Prepara a sexta região, seu Alceu. A sétima região, Gabrielzinho. Assim, pode andar. Vão lidando. Cadê o serviço da segunda, quinta? Alô, patrão Diego. Vem pra cá, de lado virado. Bate laço com o laço do coração. É a boa da quarta região, do Anderson. Vem, Diego, de frente. Alô, quinta região, pode encostar. É a Cachoeira do Sul. Ah, vamos mudar aqui, então. Obrigado, seu Gilson. Muda lá pra mim. Obrigado, seu Gilson. Gilson. Aí, agora sim. Tá feito, então, seu Gilson. Obrigado, viu, seu Gilson. E a armada foi tão boa, né, quanto o nome. Já carreguei o canhoto. Já carreguei o canhoto. Pode chegar pra cá. É a quinta região que eu levo, seu Diego. Alô, senhor, senhor. É a sexta região, senhor, senhor. Opa. Alá, maula. Alá, maula. Que era uma de dois sem fundamento. É a brancação. Foi embora do Diego. Já levem só, senhor. É a sexta região. Alô, sétima região. Alô, terra do Colorado. Alô, Gabriel. Damiano é contigo. Pode chegar pra cá. Cadê o patrão, Gabriel? Sétima região. Leva agora. Vamos. Sétima região. Vai fechando lá embaixo. É boa. É sensacional do São José do Norte. É do seu ao seu. É a sexta região. Passou de armada boa. Prepara oitava. Alô, marinilso padilha. Oitava é a região tradicional. Isso não leva agora. Ali passou a sétima. Ajeita, seu Jeremias da nona. Ajeita. Toca, 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 seu Gabriel. Toca, seu Gabriel. Como te atropelar. É boa. É a boa da terra do Colorado, patrão Gabriel. Vai carregando, seu marinilso. Alô, Jeremias da nona. Alô, nona região. É branca armada de muitos capães. É a branca do seu marinilso. Já levei Jeremias. Vem doento. Alô, seu doento. Alô, seu doento. Já carrega a décima região. Se quiser voltar, pode voltar. Encavalou. Encavalou. Boa, seu Jeremias. Quiser volta. Isso. Volta lá, seu Jeremias. Vai carregando doento. Vem Reinaldo Romã. E daí segura o breto depois do Reinaldo. Depois do Reinaldo, a décima primeira. Segura o breto pra mim. Lá embaixo é boa. É a boa do doento. É a boa do seu doento. Volta lá, seu Jeremias. Vai com o senhor agora. Pode chegar, seu Jeremias. Leva o seu Jeremias. Trabalho com a décima primeira. Reinaldo Romã. Reinaldo Romão. Leva agora. Vai descendo a ladeira. Encosta pra cá, seu Jeremias Cardoso da nona região. Foi contemplado com mais uma. A pecuária é boa. É visto. Alegre do prata que leva no braço do seu Reinaldo de Armada Boa. Luiz Araújo, décima segunda região. Vem pra cá, décima segunda. Se abaguala, seu Luiz. Se abaguala, Batão. Luiz Araújo é o que nem ser vampina. Já leva o nova Santa Rita, décima segunda. Prepara décima terceira. Josemar. Aqui botão. Botou Camadinho. Tá feito o seu Jeremias da nona região. Fortaleza dos Valos. Las diferenciadamente. Já vai tocando por centro agora. Nova Palma. Valo décima terceira. Vem se embora. Prepara Rafael da décima quarta. Passou de Armada Boa aqui embaixo. A décima segunda. Já trabalhei com o Rafael da décima quarta. Prepara Demar da décima quinta. É a décima quarta e décima quinta. RT é branca. É a branca do Laço da Parta. Arris que chega. De cabeça limpa lá embaixo do Josemar. Vem pra cá. Demar Mil que décima quinta região. Prepara aí a décima sexta. Se a gigante é bem boa. É bem boa. É bem boa. De Campos Borges do Rafael. É bem boa. Da décima quarta. Eu sigo lhe dando. Já carreguei Camacuã. A décima sexta. Vem a joga do Guilher. Alô seu José Onofre. É bem boa do seu Demar Mil que eu vou carregar um de Armada Boa. Décima quinta. Pode chegar pra cá. Décima sântima. Prepara décima oitava. Seu José Raimundo é branca. É branca de Camacuã. É branca do Guilher. Eu vou levando agora a décima oitava em José Raimundo. Atenção décima nona. Jefferson é bem boa. É bem boa. A da décima sétima do seu José Onofre. Diga do tropeiro dos Pampas Jefferson Sostizo. Vem pra cá seu Jefferson. Carreguei décima nona. Vem pra cá vigésima primeira. Diego Ramon pode chegar. Alô Canguçu. É a vigésima primeira que eu levo agora. Pode chegar. Vigésima primeira. Diego Ramon. Diego Ramon leva agora a branca da décima. É branca da décima. Nó vigésima tá? Então levei seu. Obrigado. E o senhor. Eita preto e de sol. Tá diferenciando. É a vigésima região que eu levo agora seu seu. Vigésima primeira. Diego Ramon. Alô Diego Ramon é tua. Vem carregando aqui seu. Seu da vigésima. Vou levando. São Valério do Sul. Alô Canguçu. Prepara Taquara. Amauro José. Amauro José. Tá e é bem boa da vigésima. Tá e é bem boa. É bem boa da vigésima. Da vigésima primeira negativa. Eu vou virando agora também com a vigésima segunda. Matusalém. Alô Canguçu. Amauro José. A vigésima terceira. Carrega. Carrega de ponta. Cabeça. Abriu. Abriu a manhaca. Largo na capa do zonco. Taquara. Laça bem. É boa. A vigésima segunda. É boa. Vem a vigésima quarta. Alô Canguçu. Amauro. Alô Canguçu. Amauro Santiago. Carreguei seu. Amauro Santiago. Agora da vigésima quarta. A vigésima terceira. Botou macia. Dorme. Laçou. Vai gaúcho na cabeça da pecuária. Já pode chegar pra cá. Vigésima quarta. Alô seu. Amauro Dila. Amauro Santiago. Tá lá. Verão Soares. É claro que tá. Meteu o cavalo pro boca da caixa. Gilson. Boa fita. Vigésima quinta. Alô. Vigésima quinta. Alô Cachano. Alô Cachias do Sul. Pode vir pra cá. Gilson. Boa fé contigo. Na boca da caixa. Chega. Vigésima quinta. Vamos trabalhar. Vamos lá. Senhores patrões. A primeira volta é bom devagarinho. A segunda já aperteiou bastante. A terceira. Nós cortamos. Já vem trazendo. Alô Pelotas. Alô Vigésima Sexta. Daniel da Silva. Você que eu levo. Vigésima Sexta região. Fechou. Bateu. Valeu. Segura o breto lá embaixo. Segura o breto. De solta. Quem chama o sacalaço. É pra caramada a Vigésima Sexta região do Pelotas. Segura lá. Seu José Ayrton. Não venha. Não venha a Vigésima oitava. Viajou lá embaixo. Botou camada. É bem boba de São Chico de Paula. São Chico é terra boa. São Chico é terra boa. José Ayrton Machado. Levei a Vigésima oitava. Região tradicionalista. Tchaba agora a Vigésima Donda. Alô Sérgio Rocha. Na trigésima Joel. E eu começo o Volta Nova. E eu começo o Volta Nova. Pedi o boi a Ayrton Machado. Pedi o boi a Ayrton Machado. Amigos daquele em segundo. Levei a amitista. Prepara Sérgio Rocha agora pra trabalhar a Vigésima Donda. Vamos entupir da nova então. Prepara a trigésima Joel. Alô Jair Antunes. Alô Primeira Região. Vou chegando. A do Ito Machado é bem boa. Já foi do serviço da Vigésima oitava. Vou levando o Sérgio Rocha da Vigésima Donda. Trabalhei com a trigésima. Alô Jair Antunes. A primeira região. Já leva o Volta Nova. Volta Nova. Volta Nova. É dez. A do Sérgio Rocha. É dez. A quarta de Tupancinho do sul da vigésima nona. Cadê a primeira? Já leva a segunda região. Boa também da trigésima. A do seu João Gomes. Já vem boa. Novo Hamburgo na sua. Alô Gilson. Alô Gilson da Rosa Tavares. Vem Minas do Leão. Vem a segunda região tradicionalista. O patrão Gilson. Vem o patrão do porteiro do Rio Grande. É a boa do Jair Antunes. É a boa da primeira região. Já vou virando a segunda volta. Vem a Demar. A terceira região. Leva agora. Cadê São Nicolau. Prepara o uruguaiano no braço do patrão Anderson da quarta região. A segunda região do seu Gilson da Rosa botou macia. Tá feito o serviço. Não tá por fazer. Vai tirando o boi. Fazendo carreira. Lá embaixo do seu Ademar. Antônio Massando. Já vai carregando a terceira. Vem o uruguaiano. Vem o uruguaiano. Vem o uruguaiano. Vem o uruguaiano. De ponto da cabeça. Ajeita o Anderson. Alô Anderson Fancas a grande. Alô Minha Terra abençoada. Alô Minha Terra abençoada. São Nicolau passou de boi. De cabeça. A limpa é branca. É branca armada o Ademar. Carrega o Anderson São Fancas a grande. Velha uruguaiana. Diego de Freitas em a quinta região. Alô quinta região. Quinta região. Vem do lado virado. Vem do lado virado. O braço é tocado. Azepozit. Ai, ai, ai. Minha Nossa Senhora. Foi tudo embora. Lá embaixo para o uruguaiano. Foi a branca do Anderson. Já carreguei o patrão. Diego de Freitas viradinho. Agora vem a Seu. Alô Seu da sexta região. Chega a sexta. Prepara a sétima região. Tradicionalista. Eu vou virando. Eu vou virando e vou tocando por exemplo. Bem devagarinho empurrando o bico do aço. Solinge no terceiro fio da costela. É que a quinta região é boa. Já viajou. Tô com o porgento. A sexta. A sétima. Alô Gabriel. Alô Gabriel da mena. A sétima região já viajou. Passou de armada boa. Passou de armada boa também. O braço aqui embaixo do senhor. Levei o marinilso. Alô oitava região. Toca, toca. Sétima. Toca a sétima. Toca pra mim, Gabrielzinho. Que o marinilso vem grudado na anca. Chega pra cá. Jeremias. Andou na região. Alô Seu Jeremias. Meteu o cavalo. Abriu a munheca aqui embaixo. Botou o tramado na capa dos irmãos. Que após nasceu. A terra da oitava região. A terra da vacaria. Tô com o porgento. Segura o brete. Lá embaixo. Segura o brete. Boa. A armada de fortaleza dos valos. Do seu Jeremias Cardoso. Da nona região tradicionalista. Viajou décima e segura o seu Reinaldo. Viu o seu dueto. Franco Machado de Santiago. Botou o tramado mais uma. Botou o tramado mais uma. A décima primeira. Luiz Araújo da décima segunda. Já carrega a décima segunda. Prepara a décima terceira. Josemar. Alô Seu Luiz Araújo. Vem pra cá Seu Luiz. Vambora. Vambora Seu Luiz Araújo. É a décima segunda. Agora vamos encostar a fivela. Vamos encostar a fivela. por boca da caixa é boa. É mais uma. E a TV tradição leva. Nada mais nada menos do que toda a emoção da vigésima sétima. Festa campeira. Na garganta de Ricardo Favim. Vai fechando. A comissão diz que é negativa. É a branca da décima segunda. Levei. Rafael da décima quarta. Chega pra cá décima quarta. Região tradicionalista. Aqui. Laço patrão. É por armário que passou. É laço patrão da entidade. Eu vou tocando por diante agora. No braço do bom campeiro. Rafael da décima quarta. Alô Demar. Alô Demar da décima quinta. Encosta. 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 Décima sexta. Alô Alô Seu Dias. Passou de armada bem boa. Campos Borges. Botou tramada. Décima quarta. Viajou. Décima quinta. Alô Demar. Passou de armada negativa. Eu sigo lidando. Atenção. Seu José na fora da décima sétima. Alô velha Palmeira. Alô velha Palmeira. Zé Raimundo Soares. Da décima oitava. Passou de armada boa. É boa de Camacuã. Décima sexta. Já viajei. Décima oitava. Décima nona. Jefferson. Alô décima nona. Carregou pra mim. Velho Zé. O velho José. Décima sétima. Botou de boa. Já carreguei. São Gabriel. Décima oitava. Não tá. Vai branca. Leva décima nona. Jefferson Suciso. Jefferson Suciso. Leva décima nona. Atenção. Vigésima região. Alô vigésima região tradicionalista. Alô seu Alceu. Tem gente da vigésima região na arquibancada ou não? Prepara então que ele vai viajar. Olha só a vigésima. Grita que vai vir de ponta cabeça. Vai pelendo com ela aqui embaixo a décima nona. Vai brigando. Levanta a cabeça seu Alceu. Não atira. Não vai seu Alceu. Minha nossa senhora. Foi. E a comissão analisou o trabalho aqui embaixo. Décima nona e vigésima. Acabalei com a vigésima primeira. Segura o Bret lá embaixo depois. Segura lá embaixo. Vamos limpar a canja. Branca é do Jefferson da décima nona. Atenção. Taquara. Matusalém Silva. Vigésima segunda região. Carreguei com Matusalém. Alô seu Mauro José. Vigésima terceira. Fica pronto lá embaixo. Nós vamos lidando. Nós vamos lidando devagarinho. Segura pra mim lá embaixo. Segura pra mim lá embaixo. Vigésima terceira. Deixa o Matusalém Silva fazer carreira e fazer canja. Aqui passa o patrão. Ando piquete e porteira picadilhe. A terra de Taquara vem descendo a ladeira. E no braço da vigésima segunda o velho Matusalém. Alô seu Mauro José. A vigésima terceira região pode chegar pro Boca de Caixa agora. Carregou de armada boa. É a boa da terra de Taquara. Tem torcida e olha só. O pessoal vai gritando. Vai torcendo. Vai. 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 Na festa da campeira. Sim, senhores. Amaro Dilmar. Amaro Dilmar. Vem pra cá seu Amaro Dilmar Santiago. A vigésima quarta eu levo agora. Boa. É a boa da vigésima terceira do seu Mauro. Já vou levando seu Amaro. Vem junção. Vigésima quinta. Alô Caxias. Chega pra cá. Vigésima quinta. Prepara Daniel da Silva. A vigésima sexta região. Alô Terra. Adocida e Pelotas. Abre a manhaca. Largo. Aí fechando devagarinho. Fechou. Bateu. É boa. É a boa do Venan Soares. A do seu Amaro da vigésima quarta. Já levei o Gilson. Vem vigésima sexta. Daniel da Silva. Fonseca. É a vigésima sexta região tradicionalista. É a terra do Pelotas. Toca, 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 seu Gilson. Me ajuda um monte. Isso, seu Gilson. Obrigado, patrão. O patrão sabe como é que anda. Alô, Gabriel Marcel. É a vigésima sétima região que eu levo agora. A da terra da Pelotas é boa. É a boa do Pelotas. Daniel da Silva. Você que ela sou. Já me ajudou agora com São Chico. Ô, terra boa. São Chico de Paula. Botou fechado. É boa. É a boa do Margui Basu. Já carreguei José Tomachando. Sérgio Rocha e Joel. É na volta. Vigésima oitava e vigésima nona e trigésima. E eu começo tudo de novo. Alô, primeira região tradicionalista. Aqui vem a vigésima oitava, velha, amestrista do Sul. Pra cem por cento de aproveitamento. É duas em duas. Meu coordenador campeiro, Fábio Joel. Vai carregando pra mim aqui embaixo, seu Sérgio Rocha. É a vigésima nona. Eu vou levando agora de boa. É a boa da vigésima nona. Vou levando a trigésima região. Prepara lá embaixo, Jairton Dunes. É contigo, Jairton. Primeira região tradicionalista. Vem embora, cachoeirinha. Alô, Piquete João Dunes. É contigo, seu Jairton. Jairton. Carrega pra mim lá embaixo. Vai fechando. Vai fechando o seu Joel. Vai ter que serra. Seu Jairton vai pelhando com ela devagarito. Alô, Gilson. Gilson da Rosa Tavares. Eu levo o Minas do Leão. Segunda região. Vai fechando. A comissão me diz. Que armada que o Passarém macho é boa. Terceira e última volta. Vem Gilson da Rosa Tavares. A segunda região. A primeira região do seu Jairton é negativa. E a branca já levei a terceira. Ademar Antônio machando. O canhoteiro. Já pediu boi lá embaixo. É branca do seu Gilson da Rosa Tavares de Minas do Leão. Eu vou carregando a terceira região. A terceira região. Isso. Pois não quis. Faz volta nova. O juiz não. Pois não quis. Faz volta nova. E eu levo o Ademar Antônio da terceira região. Agora sim. Tem condições de cancha. Tem condição de cancha. Tem condição de cancha. Tem condição de boiço. Ademar. Alô, Anderson. Fã Casagrande. A quarta região. Leva o Uruguaiana já na sequência. Meteu o cavalo. A quarta RT. Já vem trazendo. Abre o botão do destapo. Viajou. Para onde? Digo. Para. É negativa. É negativa no braço da terceira região. Alô, meu amigo Digo. Digo de Freitas. Eu levo a quinta RD. A quinta região tradicional e já vão chegando. Aqui passou a quarta velha Uruguaiana. Abriu o largo de ponta cabeça. É bem boa. É Maragato. Fechamos duas e três. Aqui vem a cidade Cachoeira do Sul. Aqui vem Campeiros do Sul com Diego de Freitas. O patrão Zasso Diego representando a quinta região de ponta cabeça. O canhoteiro Alô, seu Alceu. Alô, seu Alceu da sexta região. Vem pra cá. São José do Norte. Cadê os homens do São José do Norte. E quem disse que canhoto não laça? É bem boa. Margui passou do seu Diego da quinta região. Já levei o Alceu da sexta. Alô, Gabriel da sétima. Alô, Diego da sexta. Gabriel da sétima. Chega, chega, chega. Chega pra cá. A terra de Colorado. Chega pra cá. A terra do Colorado. Vai empilhando com ela. Largou mais uma. Lá embaixo é boa. É boa da sexta região. Já levou oitava. Alô, Marinho. São Padilha. Carrega pra mim. Nona. Alô, seu Jeremias Cardoso. Eu levei de armada boa. É boa do patrão. É boa do Gabriel da minha da sétima região. Já vou viajando agora com Jeremias. Pode chegar pra cá do alto. Do alto do Francisco marchando. É bem boa. Margui passou também da terra de muitos japoneses do oitava RD. Já vai viajando a nona. Alô, do alto. A décima região prepara. Décima primeira. Eu vou chegando agora. Fortaleza dos Valos botou tramada. É boa. Tá feito o carreto no braço do Jeremias. Padrão Zanço. Alô, Reinaldo. Alô, Reinaldo. Décima. Anda décima primeira. Porque a do alto machado não volta. A do aí, aí, aí. Tio machando. Carne dura na hora de meio dia. Judia. Já vai viajando pra mim agora. Seu Luiz Araújo. A do Reinaldo Roma não volta. E a Julaço botou minha nossa senhora. Não quis ela amar o aquilo aceto sem fundamento. É branca da décima primeira. Levei a décima terceira. Alô, seu Josemar. Vai quando tiver condição. Quando tiver condição e por falar em condição. Quem transmite a festa camperela. TV tradição. É claro, senhores. Acessem o nosso tradicionalismo através da TV tradição. É branca do seu Luiz Araújo da décima segunda. Eu vou viajando agora com a décima terceira. Josemar. Alô, Patrão Rafael da décima quarta. Carrega pra mim lá embaixo o botão. É boa. É boa. Margarida passou do Nova Palma. Do seu Josemar da Rosa Pegonaro. Atenção décima quarta. Rafa. Prepara seu Edemar da décima quinta. Alô, seu Edemar da décima quinta. Devagarina vamos ajeitando. Devagarina vão empurrando a paca no terceiro fio da costela. Vem embora. Edemar Milky da décima quinta. Porque aqui passou o Rafael Marião de armada bem boa. É bem boa. 100% de aproveitamento. Eu sigo lidando. Alô, Guilher. Alô, seu Dias da décima sexta região. Alô, décima sexta região, seu Dias. Vem o CTG Camacuã. Vem a terra da Camacuã. Pode chegar pra mim também, Palmeiro das Missões. Alô, Zé. Grande José. Grande José Tomador. Passou de armada colorada. Aqui embaixo é boas duas. É boa. Armada que passou da décima quinta, da décima sexta. Já levei a décima sétima no abraço do velho Zé. Botou tramada. É boa. É boa do Zé. Já levei a inscrição de a a planilha de número dezenove. A décima nona região do patrão Gerson. Jefferson, perdão. É boa do Jefferson. Tá feito o carreto do patrão Jefferson da décima nona. Vigésima, seu Alceu José. Alô, seu Alceu José da vigésima. Prepara a vigésima primeira. Diego Ramão. Diego Romão. Diego Romão da vigésima primeira. Alô, seu Diego Romão da vigésima primeira. Já levei. Já levei. Canguçu. Prepara a vigésima segunda. Vamos ajeitando devagarinho. É precário. Margui passou da vigésima. Levei Diego Romão. Levei a vigésima primeira. Alô, Matosalém da vigésima segunda. Carregou pra mim a do Diego. É negativa. É precário do Diego. Vem Taquara pra três por três armada. Alô, vigésima terceira. Alô, seu Mauro José. Vem do mesmo jeito é Taquara e tramando aí. Alô, litoral. Alô, litoral. O homem do laço salgado. É negativo. Armada que passou aqui embaixo do Taquara. Eu vou levando o litoral. Vem pra cá. Vigésima quarta. O seu Amaro Santiago. Alô, Fernandes Soares. É boa. É boa. Claro que sim. E tramando aí. Comemora. Vai trazendo pra mim agora. Vai trazendo pra mim na batida firme aqui embaixo. A vigésima quinta. Alô, vigésima quinta, seu Junso. Amaro Dilmar vai passando a vigésima quarta. Vai pelhando com ela. Tem o CD em decola. Tem serviço. Tem que limpar o laço. Vai pelhando a vigésima quarta. Atenção confirma lá embaixo negativa. É branca da vigésima quarta. Vigésima quinta. Botou tramada. É boa do bafe. É a boa da vigésima quinta. Vem ajuda o Danielzinho. Abaixo da vigésima sexta. Negativa é branca. Alô, vigésima sétima. Alô, São Chico de Paula. Se tem gente na arquibancada em São Chico, faz barulho. Vai carregando. Vai carregando pra mim. Abriu a munhaca. Botou. Botou macia. Botou macia. Guarmão de moça nova. É bem boa. São Chico. Sim, senhores. É terra boa. E aí, tô marchando. Alô, vigésima oitava região. Alô, ametista. Vem pra base de cem por cento de aproveitamento. Pede o boi. Empurrou agora pela costa do alambrado. Vai fazendo carreira. Entra sendo o laço e o braço no espaço. Carrega. Carrega, José Hinto Machado. A esperança da vigésima oitava de acabar no teu braço. Levanta a cabeça. Abriu a munhaca. Largou lá embaixo. Largou lá embaixo por conta de risco. Vai pegando com ela. A comissão vai analisando. Eu vou lidando por aqui. Fechou de armada. Boa. É boa do José Hinto Machado. Sérgio Rocha e João dos Santos. E boa também da vigésima dona. Alô, do Pancino Sul. É boa do seu Sérgio. Eu vou levando o João dos Santos. Eu vou levando a trigésima região. Pra fechar o laço patrão. E fechar o meu horário também. E fechar o meu horário também. Porque depois até o meio dia vem o Vitor. Até o meio dia vem o Vitor. Vai fechando lá embaixo. Boa também.